Mais um adribaixando Mais um aqui explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo que tô comendo Fica aí cuspindo no prazo que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me tem Tinti, Tinti, Água Armando SC Fica aí cuspindo no prazo Fica aí cuspindo no prazo Fica aí cuspindo no prazo Pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo que tô comendo Fica aí cuspindo no prazo Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prazo que tô comendo Bota a mão pra cima Um aqui, um do da chamar Fica aí cuspindo no prazo 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 Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, meu senhor, que até hoje tu feijinho na boca Puxa meu cabelo, queira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga E beijinho na boca Puxa meu cabelo, queira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não BG Tiago Armando, SC Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Doce, doce, feio do mel Doce, doce, feio do mel